Música Olá, boa tarde, boa sexta-feira, o Tudo A Ver começa agora ao vivo e com uma polêmica. A morte trágica da cantora Amy Winehouse, provavelmente por uso abusivo de álcool e drogas, tem gerado grande preocupação em muitos artistas que tiveram ou têm o mesmo problema. Esta semana, Vera Fischer se internou em uma clínica de reabilitação na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Um diretor de TV, amigo da atriz, teria incentivado a internação. Na luta contra a dependência química, Vera Fischer contou com a ajuda da filha, Rafaela. Foi ela quem levou a mãe para a clínica. Apesar de ter concordado com o tratamento e a internação, Vera chegou ao local nervosa. A atriz passa bem e, segundo sua assessoria de imprensa, não há previsão de alta. Esta não é a primeira vez que Vera Fischer é internada. A primeira foi em dezembro de 1995, quando a atriz passou por um momento muito delicado e acabou em uma clínica psiquiátrica. Na época, Vera foi denunciada pela babá de seu filho por ter lhe aplicado golpes de tesoura. A atriz chegou a quebrar os móveis da casa onde morava em São Conrado. Depois, em 1997, Vera Fischer voltou a se internar em uma clínica de reabilitação. Vera já havia revelado em entrevista que seu primeiro contato com a cocaína havia sido aos 36 anos de idade. Alguns famosos não aguentam a pressão que a fama traz e acabam com problemas sérios como envolvimento com drogas e álcool. Por isso, as clínicas de reabilitação vivem com pacientes famosos que tentam se recuperar. A primeira internação da atriz Lindsay Lohan foi em janeiro de 2007 por abuso de substâncias químicas. No mesmo ano, ela esteve internada mais duas vezes. Uma delas por ser pega dirigindo bêbada e com cocaína no bolso. Em setembro do ano passado, depois de novas recaídas, ela foi presa e deixou a cadeia direto para uma clínica de reabilitação, onde ficou internada até janeiro deste ano. Em Hollywood, as clínicas de reabilitação são luxuosas e custam muito caro. Um tratamento de um mês pode chegar a 60 mil reais. Quando o ator Fábio Assunção assumiu publicamente seu vício em drogas, escolheu uma clínica em Tapicirica da Serra para se tratar. Após algumas semanas, Fábio decidiu mudar de clínica e foi internado em Itapirica, também no interior de São Paulo. Mas ele chegou a se mudar para Los Angeles para seguir um rigoroso tratamento. Fábio Assunção perdeu o emprego por causa das drogas. O drama dele, um dos mais respeitados atores da nova geração, foi um alerta aos que minimizam o poder destruidor das drogas. Fábio era um profissional bem pago, reconhecido pelo público e pelas agências de propaganda. Mas as drogas levaram o ator para o fundo do poço. E não são só os famosos que se envolvem com drogas e álcool. Muitos filhos de personalidades também já tiveram o mesmo problema, como mostra a repórter Adriana Araújo. Na ficção, a eterna pantera. Na vida real, uma mulher doente, mãe de um rapaz viciado em drogas. A atriz americana Farrah Fawcett decidiu registrar as dores da própria história num documentário. Foram anos de luta contra o câncer diante das câmeras. Em um dos momentos mais dramáticos, a atriz recebe a visita do único filho, Redmond O'Neill. O rapaz, de 24 anos, cumpre pena por uso e tráfico de drogas numa prisão da Califórnia. Ele chega com as mãos e os pés acorrentados, usa o uniforme de presidiário e é escoltado pela polícia. O pai, o ator Ryan O'Neill, protagonista do filme Love Story, um dos maiores sucessos de bilheteria dos anos 70, pede aos policiais para tirar as algemas do rapaz. Red se deita ao lado da mãe para se despedir. Eu perguntei se ela sentia dor e disse que a amo, revelou Redmond. Eu não sei como será a vida dele sem ela. Eles são muito ligados, disse o pai preocupado com o futuro do filho. Farrah Fawcett morreu dois meses depois. Deixou quase toda a herança, cerca de 11 milhões de reais, para Redmond. Mas ele não pode mexer no dinheiro. Dois tutores controlam a fortuna para que ela seja usada na reabilitação do rapaz. Lisa Marie, filha do rei do rock Elvis Presley, revelou que perdeu a virgindade aos 15 anos com um traficante de drogas. Lutou contra o vício em cocaína e maconha e chegou a se casar com Michael Jackson, que se auto-intitulava Peter Pan. Em 2003, Cameron Douglas atuou com o pai, Michael, e o avô, Kirk Douglas, no filme Acontece nas Melhores Famílias. Ele interpretou o herdeiro de uma família bem-sucedida de Nova York, que é preso por envolvimento com drogas. Na vida real, os problemas com a polícia começaram aos 16 anos. Cameron foi preso cinco vezes por posse de drogas. Herdeira de uma rede mundial de hotéis, a patricinha Paris Hilton também teve a vida marcada por escândalos. Ela foi flagrada fumando maconha e presa várias vezes por dirigir bêbada. 63 anos de carreira, dezenas de prêmios, mais de 10 milhões de discos vendidos. E todo esse sucesso chegou a ser ameaçado pelas drogas. O dono desta história, Billy Paul. Se você não se lembra pelo nome, vai se lembrar da voz inesquecível. Please, Mr. Billy. Me and Mrs. Mrs. Jones. No auge da carreira, Billy conta que estava viciado em comprimidos, álcool e cocaína. O vício durou mais de 30 anos. O filho e o neto do cantor também tiveram problemas com drogas. Billy diz que só conseguiu parar quando viu os amigos morrendo. Eu me olhei no espelho e vi a morte. Se não parasse, eu também morreria. Lembra? Billy já está há 17 anos longe das drogas. Não penso no passado, só no presente. E o futuro? A vida é boa. Conclui. O passado e o presente. Nem parece o mesmo homem. Mickey Rourke foi o galã da geração dele. Papel de bom moço, ele dispensava. Gostava mesmo dos rebeldes, desajustados. No super sensual, nove semanas e meia, ganhou lugar entre os grandes símbolos sexuais de todos os tempos. Mas com drogas e muita bebida, foi se tornando um ator cada vez mais difícil nos sets de filmagem. Ainda no auge, abandonou o cinema e voltou à primeira profissão, lutador de boxe. Dezoito anos depois, com o rosto desfigurado pelo ringue e pelas cirurgias plásticas, mais livre do vício, voltou por cima. Recebeu prêmios e uma indicação ao Oscar com O Lutador. É um caminho difícil que nem todos conseguem percorrer. Mas as pessoas conhecidas que se livram do vício contam histórias semelhantes. A música fala da cocaína, a companheira de todas as horas. Eric Clapton não usa drogas nem bebe há 22 anos. Na autobiografia, diz que passou da heroína ao álcool e chegou a empunhar uma arma considerando suicídio. Quando chegou ao fundo do poço, procurou tratamento. Foram seis anos para se recuperar completamente. No filme Platão, Charlie Sheen interpreta um soldado que busca nas drogas conforto para os horrores da guerra. Foi o primeiro grande sucesso do ator. Curiosamente, quatro anos depois, ele se afundou no álcool e nas drogas. Foi preso e quase morreu de overdose. O Dr. Rubin diz que a fama e a necessidade de corresponder às expectativas também levam à dependência. É o que acontece com muitos artistas que fazem sucesso desde cedo. Elton John atravessou mais de uma década inteira drogado, viciado em cocaína. Em 90, parou tudo e se internou em Chicago. Depois, contou que chegou a um ponto em que só conseguia conversar se cheirasse cocaína. Está sóbrio há 16 anos e sabe que se manter saudável e longe das drogas é um exercício diário para o resto da vida. Hoje, ele é um homem comum, mas nem sempre foi assim. Rafael Ilha já viveu os extremos. Na adolescência, alcançou o auge à frente do grupo Polegar, mas aos 18 anos, conheceu o craque. O que eu ganhei com o Polegar, eu gastei com internação e droga. Eu gastei tudo, tudo o que eu tinha. Estrelas ofuscadas pela droga estão na história da nossa música. Elis Regina misturou álcool com cocaína e silenciou para sempre. Raul Seixas e Cazuza, gênios do nosso rock, também sofreram com as drogas. E o pior, perderam a batalha. No universo de quem já teve ou tem tantas possibilidades, a droga entra como uma experiência nova. Britney Spears tinha apenas 14 anos quando começou a usar drogas. E experimentou de tudo. Anfetaminas, êxtase e até remédios usados em cavalos de corrida. Com o vício, vieram crises nervosas e muitos escândalos. Para tentar deixar o vício, Britney pegou um jatinho e foi se tratar nesta clínica, em Antigua, uma ilha do Caribe. Por causa do vício em drogas, o ator Robert Downey Jr. ficou preso um ano nesta cadeia, no estado americano da Califórnia. O local é um conhecido centro de reabilitação para drogados. Robert Downey Jr. foi preso por posse de heroína e cocaína.